Giro noventa e cinco, Giro noventa e cinco Gol do Hulk, o pancadão automotivo do Tocantins Bem-vindos a mais uma Super Produção e este é o CDZão de Palmeirante Tocantins para todo o Brasil Gol do Hulk 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 Alô Alex Alves, grande abraço garoto Vai aumentando o volume, toda a moçada de Palmeirante do Tocantins, obrigado pelo carinho É Gol do Hulk, edição número um E aí E aí E aí E aí A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável Este é o Gol do Hulk Este é o Gol do Hulk DJ Duarte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Grande abraço Grande abraço Grande abraço especial Luciano Souza, Igor Plínio Valeu Larissa Grande abraço pra vocês, vai aumentando o volume, é só sucesso Leve este show para a sua cidade, noventa e nove, oitenta e um onze, meia um, sete um Este é o gol do Hulk O verdinho O verdinho que achou Alô Gil Já valeu Jairo Aguiar Alô Danúbia Alô Tailane Grande abraço do papito Vai aumentando o volume no nível máximo É Gol do Hulk, volume um Aos nossos parceiros aí da igreja Despartes celulares, Lava Jato Lima E Granja Guiá Forte abraço pra vocês Tchau 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 DJ Duarte Tchau 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 Tchau. Tchau. DJ Duarte, inigualável. Gol do Hulk, o pancadão automotivo do Tocantins. Tchau. DJ Duarte. Tchau. 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 . . Tchau. . Valeu parceiro Alex Alves, um cara que faz a diferença. Obrigado pelo carinho, tamo junto, meu irmão. . Tchau. DJ Duarte A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável Este é o gol do Hulk O verdinho que achou A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Aqui você só ouve as melhores Gol do Hulk Volume 1 Pra você curtir e lançar sem parar A voz que conquistou o Brasil So we never think about you and me But today I see our reflections clearly in Hollywood Laying on the screen You just need a better life than this You need something I can never give Fake water or not cross the road It's gone now the night is gone But sometimes all I think about is you Many nights in the middle of June Leve este show para a sua cidade 99-81-11-6171 Você está ouvindo o gol do Hulk I remember our last summer When your heart met mine We would dive into the ocean Always side by side I hear your world I hear your world You're getting colder Colder But through it all I'll be your shoulder Shoulder Even though we're getting older Over Remember what we said But if the world was ending You know I'll carry you home I'll be the last man standing To keep you safe from the storm I'll be the light of your darkest night Until you know it will be alright Alô Alex Alves Grande abraço garoto Vai aumentando o volume Toda moçada de Palmeirante Do Tocantins Obrigado pelo carinho É Goldhoek Edition No.1 I was broken Now you held me up With your love You made me stronger You believe in us I hear your world You're getting colder But through it all I'll be your shoulder Shoulder Even though we're getting older Remember what we said That if the world was ending You know I'll carry you home I'll be the last man standing To keep you safe from the storm I'll be the light of your darkest night I'll say you know it will be alright Cause if the world was ending You know I'll carry you home DJ Duarte Inigualável O DJ número um do som automotivo Yo That's how you didn't Hold For you Wow Oh 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 Gol do Hulk, o pancadão automotivo do Tocantins. Tocantins. E aí, Jaelson, roupa limpa! Grande abraço, Elton. Alô, Jair Guiá, forte abraço pra vocês! DJ Duarte E aí, Jair Guiá, forte abraço pra vocês! DJ Duarte, inigualável! E aí, Jair Guiá, forte abraço pra vocês! E aí, Jair Guiá, forte abraço pra vocês! E aí, Jair Guiá, forte abraço pra vocês! Grande abraço especial, Luciano Souza e Igor Plínio! Valeu, Larissa! Grande abraço pra vocês! Vai aumentando o volume, é só sucesso! E aí, Jair Guiá, forte abraço! 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 Jair Guiá, forte abraço! E aí, Jair Guiá, forte abraço! E aí, Jair Guiá, forte abraço! Lúbia, alô Tailane, grande abraço do Papito, vai aumentando o volume no nível máximo, é gol do Hulk volume um. Tchau, tchau. Este é o gol do Hulk o verdinho que achou e aí 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 e aí